A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa! Atenção 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ah, isso é bom. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Boa! Fai. 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 3, 2, 1, 1. 4, 11, 5. 4, 3, 1. 6, 11. 3, 2, 1. 4, 6. 5, 6, 6. e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi Vamos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,